...estável, que inclusive foi secretário de Aero, secretário de serviços essenciais e outras administrações, não do processado. Esse servidor, infelizmente, não foi havido em juízo, porque a juíza instrutora encerrou a instrução após a motivo somente de duas testemunhas de acusação. Os dois testemunhas do Ministério Público foram vidas e depois, por uma decisão imunatória dela, foi encerrada aquela audiência e a instrução no ato contínuo. O que acontece? Mas mesmo assim, vamos ver o que dizem os depoimentos dessas duas testemunhas. E eu não defino que a prova dos autos. O que diz o depoimento da testemunha de Alvinist, que está nos autos? Esse Alvinist, esse senhor, era gerador na época da município, em 2002, no início de 2002, gerador do presidente, a partida do prefeito, então, Sérgio Moraes, e ele fez uma denúncia em relação aos telefones na Câmara Municipal. Além disso, ele era servidor do município, estável, com disposição constitucional, provavelmente admitido antes de 1985, e esse servidor, chamado de juíza, ele, inclusive, foi exagerado pelo prefeito municipal, por um uso da causa, um processo disciplinar que foi instaurado, então, ele não tinha razões algumas para beneficiar o processado, e, no juízo, eles pareciam muito bons fatos. Ele disse, inclusive, no entanto, o depoimento, que toda a denúncia era favorita, porque algumas pessoas procuraram o vereador, o Sérgio, e disseram a ele que estavam tendo acesso legal a um dos telefones. Evidente, no entanto, o telefone era comentário, isso fica muito evidente, porque essas pessoas tinham antes acesso e agora tinham ligado. Ele, então, fez a denúncia justamente por isso, não era relacionado ao telefone, do instalado na maior razão do Sérgio de Mineração. Só que nesse interdito, ele acabou fazendo ligações para vários outros números, e um deles, o outro terminal, que ele recentemente tinha saído no meu adversário, que ele tinha sido instalado no armazém. E ele diz, então, no aeroporto, o gabarro para a denúncia, e o gabarro para o que foi que eles atenderam o telefone, esse telefone, que exatamente o quanto ele se refere, e o que ele diz? Ele diz, o que ele se tomou e o que ele se refere, aqui é o armazém do Lili Mores, é só. E aí ele diz assim, é o do Lili do que foi satisfeito, porque o relógio foi estendido, para fins da denúncia, correspondia, era o mesmo número do Lili Mores. Pois bem, se o telefone estivesse na casa do prefeito, teria acreditado na casa do prefeito, de qualquer outro local, não, da razão do Lili Mores. Dois, mais adiante, a juíza pergunta para ele, o juízo, o deprimido dele, depois de apurar a denúncia, estarecidos alguns fatos, na Câmara, no Espírito de Lili Mores. Se o senhor sabe, se lá na primeira razão, todo mundo tinha acesso a esse telefone, e ele responde, eu soube depois que sim. Ou seja, me parece aqui, muito claro, pela prova dos autos, que o telefone era comunitário, ele servia à comunidade. Então, todo respeito ao entendimento do Sérgio, mas não é, a confusão é uma defesa, muito pelo contrário, se buscar a ciência, questão que realmente, o confesso é complicado, envolve três números, envolve alterações nessas linhas, mas confusão, não foi patrocinada por outras coisas. As faturas, realmente, elas saem no nome do município, porque esses telefones eram contratados pelo município, todos eles. Nós não estamos falando aqui de um telefone comunitário, do tipo Orelhão, pelo menos lá no sul, nós falamos de Orelhão, não era esse telefone. Esse telefone, naquela época, a CRT não tinha disponibilidade de colocar esse tipo de aparelho no interior. Eles não colocavam. Esses telefones, o município, avocava para si a solução desse problema de comunicação dessas localidades. Portanto, instalava alunas contratadas por ele em determinados locais protegidos dentro dos trabalhamentos que serviriam à comunidade. Essas pessoas eram conhecidíssimas, eram procuradas para fazer ligações, atendiam o telefone à noite, passavam recados de pessoas enfermas, porque era outro problema, um acidente, enfim, fatos dessa rapidez. Excelências, o que acontece? Ali, então, desse documento, nós temos dois documentos, são as duas cemunas do Ministério Público, os dois documentos deixam clara essa questão da inviabilidade técnica das minhas no berçário, por isso, foi a serra alegre, baixo, e o documento do seu juiz é muito claro, que o telefone era comunitário, então, parece-se, a prega dos altos foi muito pelo contrário do que foi afirmado antes. A prega dos altos é muito clara, no sentido de que era comunitário de que não foi o processório que instalou esses telefones, esse telefone nessa neutralidade. E se o governo foi feito mudanças, foram, mas para resolver a atenção técnica, um benefício da comunidade, não era na sua residência, era uso próprio. O fato, você não sabe, que eu nem sei, porque o Ministério Público nada provou acerca dessas alegações da inicial. Não provou a autoria, vou estar claro que esse telefone não tem um ofício, eu vou estar dizendo que é claro que tem, mesmo, claro, é um ofício, o Ministério Público em um momento não provou que foi o réu que instalou esses telefones. O ofício diz o contrário, diz que foi um prefeito em 1986, 15 anos antes dele assumir o município, pelo menos, não é naturalidade, portanto, não é autoria, não é naturalidade, mas, se o Ministério Público, então, poderia, por exemplo, ter realizado perícia no local, poderia ter produzido outras provas, mas não fez em nenhum momento, o que comprova que, realmente, o feito carece de prova para embasar um decreto formulatório. Na verdade, as silências, nós temos que o senhor viria em Horácio, ele teria decidido a menor agrado por manter esse telefone em sua residência. Isso existe até hoje em alguns pontos no município. Também está nos autos aqui, um servidor afirmando isso, uma testemunha, afirmando que ainda existe o terror se não me der uma montadora de boa vista que é outra pagada no município. onde existe esse sistema de telefonia que o município assumiu. Mas o senhor Guilherme Moraes não ia ter sido anonjado, porque ele fez comunicações, ele se levantava à noite para passar informações, a camudar às vezes com problemas, prestando na realidade ao verdadeiro serviço público. Mas eu gostaria de me dizer que essa é anonjada, o senhor Guilherme possivelmente ela ocorreu na pessoa do seu filho e dos seus familiares, porque o seu filho foi eleito governador duas vezes, foi eleito deputado estadual duas vezes, foi eleito prefeito municipal duas vezes, foi eleito deputado federal duas vezes, hoje ocupa cargo na mesa da Câmara Federal, sua esposa foi eleita deputada estadual, foi eleita deputada federal, hoje é prefeita municipal de Santa Cruz do Sul, seu filho foi eleito governador e hoje é o deputado estadual, assembleia legislativa do Rio Grande do Sul, então essa homenagem a esse serviço público dele provavelmente vem da pessoa da família. Ainda, eu gostaria de referir que todas as contas do processado elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul em oito anos do mandato, elas foram sistematicamente aprovadas, existe o fato que o de Luiz com o relator já colocou que essa administração ela foi reconhecida como a segunda melhor do país e a primeira do estado do Rio Grande do Sul pelo Conselho Federal de Contabilidade analisando principalmente o aspecto de implantação e adequação à lei de responsabilidade fiscal, isso foi em 2002, a lei se não me engano é de 2001, a lei complementar. Mas contêm-se os silêncios evidencia-se a ausência de autoria a ausência de materialidade bem como que não há prova apta a embasar uma punilação referendo a defesa da absolução do réu e ainda não obstante se tratar de matéria do Eduardo Pública a defesa ergue a extinção da punibilidade para a extinção tendo em vista que transcorderam-se nove anos e dez meses entre o marco interruptor do recebimento da denúncia e a presente decisão. E o réu não tem ele tem penalidade então analisar também nesse sentido a prescrição. Senhora, muito obrigado. Bom, eu vou me dar também. Senhor presidente agora, primeiro primeiramente eu seria até despeciado assentar isso até porque temos uma vida tenta, não é longo de há muito, mas é um polêmico dos objetivos de tutela da coisa pública, assim como o alimento procurador de procurador que fez aquela belíssima sustentação que não era já de se esperar. O que eu tenho isso, presidente? Diferentemente do elemento procurador eu fiz a carreira da magistratura a carreira da magistratura ela impõe que nós meses trabalhamos com a razão do que os outros funcionários até por dever de ofício ter uma terapia na sua paixão pelas tases que sustentam essa para a distinção inclusive passava o piano calado em breve pela obra do elogio feito por um advogado. Nós respeitamos o governo de acusação infundada toleramos a verdade alheia porque nós temos que trabalhar com aquilo que consta dos altos. Para nós é tão importante velar pela coisa pública como velar pela aplicação escorrente da lei penal que ative um dos bens mais importantes do seu nome que é a sua liberdade ou então a própria exposição da sua honra que são direitos consagrados nas declarações fundamentais. Por essa razão é que sempre tive presente a advertência de Carrara de que no processo criminal normal máximo para poder tudo deve ser claro como a luz certo como a erigência positiva por qualquer espessão algébrica que a condensão exige certeza não não bastando a alta probabilidade sobre o ponto de se transformar o princípio do novo convencimento na ruta. Essa passagem de Carrara sempre ofereceu notícias na minha vida de um estar. E esse processo específico me fez exatamente remunerar essas lições. porquanto evitativamente denúncia em todo o processo eu verifiquei evidentemente que ressalvas as testemunhas da defesa verifiquei que as testemunhas de acusação foram munições mas não porém eu já disse que eu também tive a honra de pertenção ao Ministério Público e trabalhei no interior do Estado e conheço essa estratégia da utilização de telefones comunitários com promotores de justiça na primarca do interior com tantos habitantes é boa sorte que procurei verificar o que diziam as testemunhas de acusação e efetivamente verifiquei que o próprio denunciante que motivou a instalação dessa ação penal que foi antecedida de uma sua improbidade anulada para o exterior ministro que a principal de chuva da denunção e firmou George von Flist sua condição de servidor em um tipo de outros telefones instalados em outras localidades no interior do município ele diz o que ele disse que existiam sim sempre por acaso se a visitar outra localidade que há de um telefone o município do Bua Vista Sinambu o município do Parlin Fardim o senhor sabe a que serviam esses telefones serviam de acesso para uma unidade eles eram instalados por quê? pelo município e eram pagos pelas comunidades que deveriam reconhecer o que a gente fazenda e o que a gente no caso concreto esse telefone comunitário ele foi deslocado para o armazém do pai do denunciado só que esse telefone estava instalado desde 1986 instalado desde 1996 o que ocorre nessas localidades do interior às vezes uma dificuldade de comunicação e transfere-se exatamente ao local da instalação e esse local da instalação que era no berçário foi transmitido no armazém no São Mendes esse telefone instalado na porta da noite do outro efeito assumiu a municipalidade então surgiu essa denúncia de que o telefone estava instalado no armazém e que o descerto servia para interesses particulares dependo o denunciante que é a melhor prova a melhor prova dos autos diz o seguinte para as ruas e a estrutura quando atendiam o bernazem o senhor falou com eles como é que eles se identificavam aqui é o bernazem do índole dos rurais só e aí em 2002 fiquei satisfez porque realmente correspondia à ideia de que estava alocado o telefone e a propriedade particular que não é que é que e não é o local do internet do Brasil às vezes as sintomas o senhor sabe quem era o Lino Morales ele era pai do prefeito o senhor sabe se lá naquele armazém todo o mundo tinha acesso ao telefone disse ele eu soube depois que sim então ele é um telefone comunitário em números altos a nós teve prova de que essas ligações foram realizadas quando temos o cego de sorte que seguindo essas missões de Carrara seguindo a canto que deve ter magistrado revela-se no caso mais do que instante de Lula a ascensão do princípio do coronal pelo tempo que era condamado não estamos recebendo uma domíncia mas estamos atrás de condensão por isso presidente eu destaque que imputa ser realmente assim perante a situação que teve que a crescência de municipalidade que teria sido instalado antes o seu mandato com o prefeito em Santa Cruz do sul na casa de seus eleitor e supostamente usado para fins particulares absolutamente nenhum não foi estrago errado no que ele era o prefeito tão condito eu penso para ver desses incensos destacados no decreto de 191 o peculato praticado pelo prefeito sempre teve a atropiação pelo chefe do exército de municipal de dinheiro de valor e qualquer do bem de que apresse razão do cargo ou pelo desvio e proveito próprio ou além ou seja o segundo do mesmo artigo conforme esclarece a doutrina de história do código penal ele julgue o uso do bem renda ou serviço exigindo a configuração do leito ou a lhe se debê ou seja ele tem sentido de haver aquelas vantagens para si portanto no caso do subjudo de sábio atribuio não é nada nos autos de que o acusado foi retirar a síntese diretor o uso do adulto de aparente de aparente o imposto instalado no estabelecimento comercial do leito mas quem não se tem base com o efeito o efeito flex 206 assinado por ser o efeito municipal que tem descargo efetivo da conta de que o planeta de fome após existe desde 1936 isso infetra o controverso infetra o controverso o imposto do perigo nada só até as melhorias do sistema em 1987 as histórias produzidas no curso do processo dão conta de que a luta e a franca servia à comunidade e não apenas oferecida em sembrens rural não dependendo de o que fez 204 o ex-vereador que fez a notícia que o armazém do estado instalado era feitiado o acesso de qualquer do povo ao telefone que o estado em reforço o que estimulou de férias 1514 o funcionário da empresa e ele foi buscar a melhor estimula da comunicação funcionário da empresa de telefonia para o portanto de que a instalação do telefone a atender a chique extremamente técnico voltados a melhor utilização da lei isso tem acosta em vários e em outros casos se tem aqui o H471 291 da primeira atua relator do Rússio Cidestês recurso do H470 e 3 do Rússio da segunda atua relator do ministro Alenso Correia cito ainda o H470 relator do ministro Manozo também a assintenal 372 relator ministro Dio Estofo e também assintenal 447 da relator do ministro Carlos Ailes de Brito onde sua excelência que tem uma violência muito penal onde tem a coisa pública muito semelhante a nossa é só verificar os arrestos oriundos da primeira turma quando dessa excelência com muita precisão de um magistrado no exercício da sua função é certa não se pode ter uma responsabilidade criminal que foi feito simplesmente com apoio à indicação de terceiros por 90 anos senhores só tem que o nosso sistema jurídico penal não admite a culpa por presunção é um caso certamente de escolhência e a melhor prova da população afirma que o telefone era comunitário a melhor prova da população afirma que a população utilizada o telefone as provas dos anos indicam que esse telefone era comunitário e foi transferido para o descanvelhecimento do pai do denunciado sendo só que esse que o telefone já existia desde 1986 186 então esses elementos não trazem a paz necessária que o magistrado precisa para pronunciar uma condenação é o caso típico da mesma forma como esses precedentes citados foram erigidos que se pronunciem nesse momento a máxima e o duplo plural que é exatamente a punta posição do duplo process citado quando se recebe uma denunça sustentando a grande plenária submetendo o meu voto pela adjuvenção do acusado por carência de provas no sistema que dispõe no artigo 386 reciso 7 e não pode precisar as portas e a minha proposta do ministro rosa do senhor presidente e seus ministros eu começo a belíssima sustentação oral do procurador geral da república e faço questão como fez o ministro fontes de registrar que comando de o maior rol de todos os princípios externados por sua excelência e também procuro fazer uma distinção bem ótima com bastante rigor entre a coisa pública e a coisa privada agora aqui neste processo na minha altura com todo respeito não há prova a embasar a condenação do réu não há mas o meu estudaria lá pela aplicação dessa máxima do pro réu tão cara para mim que veio da se até na lista onde se apliquei um do compromisso quando possibilidade havia na verdade a denúncia foi oferecida pelo ministério público do Congresso do Sul também expôs o venuente relator porque teria sido colocada por determinação do prefeito acusado do então prefeito acusado um terminal telefônico ao longo de cinco meses nos vídeos de 1897 de maio a setembro se deu no recorde e que este telefone teria sido instalado na residência do pai do acusado e seria utilizado para propostos particulares há de fato como bem destacado pelo eminente procurador o ofício da CRT companhia de telecomunicações antiga CRT haveria o terminal 719 1727 segundo titularidade da prefeitura municipal de Santa Cruz do Sul e estaria instalado na doceira ao Andro Baixo município de Santa Cruz desde 23 de maio de 97 sendo este número alterado para 719 1525 os autos que na verdade estão distribuídos com as contas de telefone relativas a este terminal nos períodos de maio a novembro de 97 nos comprovantes de que foram pagas essas contas pela diretura municipal teriam sido bastos segundo esses comprovantes ao todo senhores ministros a época R$138,06 divididos por todos os meses R$185,00 R$210,00 R$142,00 mais adiante R$233,00 eu estou me demandando no final R$365,00 Há também contas dependadas das ligações telefônicas realizadas entre julho de 97 e novembro de 97 quanto a esse terminal não ligações para números variados inclusive também foi muito bem destacado para pauses da América Central especialmente são números vinculados a sites pornográficos com essa onda uma certidão que informa que o acusado isso é pacífico exerceu o mandato de prefeito em Santa Cruz do Sul de 1996 a 2000 bom então a denúncia foi essa uma linha telefônica para uso particular na residência do pai do acusado nesse período com esses valores pagos pelo município ocorre e a defesa veio se fez nessa linha e ficou subregulmente demonstrado que neste armazém do pai do acusado havia uma linha desde 1996 no interior do Rio Grande do Sul são chamadas as chamadas linhas comunitárias então essa linha especificamente com o prefixo telefônico era o 713 1836 desde 1986 atendia com três extensões o armazém do senhor Vila o armazém do senhor José Lopes e a casa da diretora da escola municipal de uma escola municipal então eram as três extensões mas em 1997 já no mandato do prefeito então prefeito acusado na verdade eles detectaram que havia duas linhas que estavam nos chaves e linhas essas vinculadas à prefeitura elas se destinaram essas linhas ao berçário industrial mas a CNT notícia a prova é nessa linha que não havia condições técnicas na época de instalar essas linhas no berçário industrial por ser uma zona um pouco no outro ponto da cidade então por essa razão decidiram colocar essas duas linhas uma na casa da diretora da escola municipal Vidal de Lidreiros então ela que também utilizava o prefixo 713 1836 passou a utilizar o 719 1870 o armazão do senhor José Lopes continuou o prefixo só no março 713 porque houve uma troca 719 1836 o armazão do senhor Vidal deixou de avô uma mera extensão e passou a contar com essa linha que é 719 1727 que é objeto da denúncia então essa situação parece muito relevante tanto que o Ministério Público do Rio Grande do Sul nas alegações finais ele diz o seguinte que é que distinguimos os atos da distância desses três terminais telefónicos diz que houve que essa confusão de informações a partir daqueles documentos tradicionais exaltos que não é o intenso de incultar esse fato mas que eles e aqui que eu acho importante eu vou fazer a leitura diz o procurador de justiça do Rio Grande do Sul vale dizer na residência de Vila Morais havia dois telefones um deles que é o 719 1836 aquele instalado desde 1986 por um outro prefeito telefone comunitário com o prefixo original 713 e do número final 1836 ligado em paralelo com José Lopes e Silvia Lopes e o outro telefone implantado no local o 719 1727 objeto da doença no agulando daquele do berçário industrial era uma das linhas e ali ele concluiu que ele envia e faço uma altura também o vergas e o que respeita aos 719 antigos 713 1836 o ministério público nada tem objetar quanto a regressão de restarçamento horário e mesmo quanto a noticiada finalidade comunitária os recibos juntados compravam em princípio essas afirmativas então me parece muito claro que toda questão é saber se quando esta linha foi instalada no armazém do senhor Vili essa segunda linha se ela foi em substituição àquele terminal ou se foi uma nova com as alebações finais sustentam o ministério público e disso como bem exposto ao eminente relator eu não preciso acrescentar nada com todo respeito não é uma prova a nenhum juízo que seja um juízo condenatório por isso eu estou bem eminente relator pela absolvição do acusado nos destinos acompanha senhor presidente também perguntar presidente porque foi muito bem relatado aqui tanto como relatório quanto pela ministra revisora a luna 703 de 1836 que é de 86 realmente não é sequer objeto de qualquer impugnação por parte da ministério pública e ela foi desdobrada e se manteve portanto as mesmas pessoas então sem prova de que houvesse qualquer tipo de desvio não há o que condenar a disposição da belíssima sustentação do procurador geral também como foi afirmado aqui para tirar todas as preocupações ainda que fossem o valor o problema é que aqui não há valor comprovado que tivesse sido desviado apropriado indevidamente eu também absolvo o réu senhor presidente eu também emissio o governo a belíssima sustentação real dominante do procurador e também como todos fizeram compartilho as populações da sua excelência não devemos confundir o público comprovado seja o governo valer ou o pequeno poder apropriado mas eu acho que o voto do ministro relator do ministério desolvo absolutamente exaulado no sentido de uma sinal que não é prova suficírica a polícia portanto o presidente eu também absorvo o réu o fundamento do antigo 10 e o número 5 do código do processo formal 7 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 8 No caso concreto, a instalação dessas linhas telefônicas, ou pelo menos de um terminal, favoreceu de alguma forma algum político do eu acusado e então prefanto. Mas o fato é que as que estimulam a acusação me convenceram da presença das circunstâncias elementares do tipo, do tipo penal. Até porque o caso é complicado, não é? Competir no Ministério Público, vamos desembaraçar essas linhas telefônicas. Na minha cabeça elas ficaram muito amaranhadas, as três linhas. E isso termina amaranhando também os fios do jogador e do jogador. O jogador precisa, como o nosso ministro Luiz Fux, na linha de magnífico, caralho, penalista. O uso de culpabilidade para efeito de condenação penal deve ser bem nítido. As provas devem ser bem, devem ser mais bruxas, sem nenhuma dúvida. Então eu também vou acompanhar o abençoamento relator no sentido da absolução, mas faz questão de levar a balista sustentação oral do Procurador-Geral da República, Sua Excelência, Dr. Roberto Gurgel, que por ser republicano, não bem sabe que esse veuso patrimonialista da indistinção entre o espaço público e privado deve ser cometido apenasmente, não eficazmente. Eu também tenho dito... Eu também tenho dito, eu também tenho dito, eu também tenho procurador-geral, que não se pôde confundir tomar posse no cargo com tomar posse do cargo. Isso é, de fato, um desvio, um rezo patrimonialista que tanto responde uma pressa nova e outra dúvida do patrimonialismo que é o nepotismo, por exemplo. Mas, no caso, eu vou pedir reino à V. Exª para acompanhar o governante e a voto, seu presidente. Ministro João. Ministro João. e também o voto trazido por ele contigo, que é o nome novo, que é o que está organizado agora, e o voto da Justiça, desmançou esses fatos, tentando fazer desligar esses produtos que estão indicados a partir de votos. E mostrando que, com a testa da canção, antes de coletar, vocês vão dar, vocês vão dar, vocês vão dar esse tipo de exame, mas não se pode saber. Enquanto a nossa segurança, nós falamos que, nesse caso, assuma o papel da segurança. Mas, acho que, em contato, acontece, sinceramente, com a cidadora e a... E a... O andar de cesateidade, o papel do geral, o papel do direito, os senhores não dizem que o Paulo Sofino. Sinceramente, se o caso não dizem que o Paulo Sofino. Então, vocês estão rindo, deem, 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 deem... pelo menos, elas voltaram a dizer muito na mesma forma de não estar em casa e não estar falando do que o apoio O que o apoio o apoio Parem, desculpe, não As coisas Tudo o que eu falei Ossobrio do Vespa que eu octave, exame o bar Exame Isso que eu acho machen Vem E, por que a gente sabe O que vai O que vai O... Eu não lembro A gente É O que eu não conhecia Não é Ou O que é o que é o que é o Brasil? mas ele veio, e que ele anunciou o governo do Negoal, prefeito de Monesseuval, que fez um acordo e foi feito com ele, com o outro pedido, para tirar a instalação daquela época, daquele payment. E o problema é que atirar as equipes de negociação, pessoalmente, por fazer uma estática além. Não havia um tipo lá que era o... ...quiz agora, a cura da vida era boa, 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 é boa, era boa, era boa, era boa, era boa, era boa... ...por vez isso me reveru, é boa, tira de censura, isso não houve a canalização, então, o que está sendo hoje, né, o que está sendo hoje, né, o que está sendo hoje, de paranormalização, o que é muito forte na nossa cultura. Mas, inclusive, como a Ministra Rosa do Mundo do Sul, conhecendo a realidade do próprio Estado do Rio Grande do Sul, também do Rio Grande do Sul, há todas essas especificidades. Por que se coloca o telefone dentro de um armazém? Por alguma coisa, há algumas delas, também que seja utilizado e que não seja estracelar, que não seja eventualmente danificado o Rio só acontecer. Só que a gente tem o celular, um pouco, porque o celular não tinha sido ainda... Até que eu contei para o Rio Grande do Sul, mas... É um bom período, que hoje são os caixas dentro dos supermercados. Começaram com eles, e o Brasil não tinha sido que o Brasil não tinha sido exatamente o que. De fato, é um dado importante e é inevitável. Nas brigas políticas locais, a pessoa não fica na Câmara dos Vereadores, o modelo de cooperação que se pode fazer, a dificuldade de se fazer uma CPI em determinados casos, especialmente no Instituto de Mundo do Sul, essas questões acabam desenvolver no Ministério Público. E, por isso aí, que... Que isso é assim, graças a Deus, que há no Ministério Público para isso. Mas, eu, de fato, eu tenho que fazer... E, muitas vezes, não é muito, ter também aqui um papel eventualmente didático pedagógico, que é esse lugar para o que se atentasse em quais praias. Agora, a criminalização pela criminalização, não parece que, embora a nossa parte tenha esse efeito do pedagógico, mas, em casos de tais, fica evitante o exército. E ele faz o impacto no outro lado desse caso, a autoridade que isso oferece, a gente fazer um pouco uma interpretação a propósito desse plano, a propósito do governador. O senhor se lembra? O senhor presidente, também, a preocupação do eminente do senhor governador e do senhor da República, que sustenta, pensa, certamente, compartilhada, seguramente, compartilhada por todos os juízes desta Corte, no sentido de que se impõe uma rígida tutela, notamente no tempo penal, em torno da ação administrativa exercida em todas as instâncias do poder pelos agentes públicos. No entanto, senhor presidente, tal como que já foi ressaltado, a minuciosa exposição feita pelo eminente senhor redator e pela eminente senhora revisora, nos votos densos que proferiram afasta, também, entendo, nesse sentido, afasta a possibilidade do Supremo Tribunal Federal pronunciar, neste caso, um juízo de condenação penal, considerada a inexistência de elementos de convicção, atos a justificar a comprovação que sempre há de ser plena, inequívoca e cabal da acusação criminal para a fulminada contra o réu. Não posso enfatizar, senhor presidente, na linha do que esta curta tem sempre decidido que no sistema jurídico brasileiro não existe qualquer possibilidade de poder judiciário, ainda que por simples presunção ou com fundamento insuspeitas, reconhecerem sede penal a culpa de alguém. Na verdade, os princípios democráticos que informam e inspiram o modelo constitucional positivado na lei fundamental da república, repelem qualquer ato estatal que transgreda o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. Meras conjecturas, como sabemos, sequer podem conferir suporte material a qualquer acusação estatal, muito menos a um juízo de condenação criminal, pois sem base probatória consistente que tais dados não se regressam em sede penal de unidade jurídica, no tratamento para fins da população de uma condenação penal. Se a senhora se sinta atento, na exerção de que, quando se orientava o saldojo desembargador Vicente de exerguido na igreja tribunal de justiça do estado de São Paulo, há muitas décadas que por exclusão, por suspeita ou por exerção, ninguém pode ser condenado em nosso sistema jurídico penal. É ser importante reafirmar, senhor presidente, na linha do magistério jurídico judicial que esta Suprema Corte tem consagrado na matéria que nenhuma acusação penal se presume provada. Só que o plenário desta Corte decidiu, não compede ao réu demonstrar a sua inocência. Ao contrário, cabe ao órgão do Ministério Público comprovar, de forma atletística, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Uma vez que já não mais prevalece em nosso sistema de direitos positivo, a regra que no dado momento histórico do processo político brasileiro que refiro ao Estado Novo de Margas, caiu para o réu com a falta de pudor que caracteriza os regimes despóticos, como aquele decorrente do Estado Novo imposto ao país em 10 de novembro de 1937. Mas, é curioso observar que o Decreto 188 de dezembro de 1937 estabeleceu na matéria de crimes contra a segurança do Estado a obrigação de um acusado por dar para a sua própria licença regra explícita sem pudor como salientei no acórdão de que foi relator nesta corte. Constituição do 20 inciso 5 do Decreto 188 do 20 de dezembro de 1937. E, como é evidente, o senhor presidente, como aqui ficou, foi destacado em todos os, dois votos que me precederam, a contar, e a partir especialmente, das manifestações sóladas, relator da imunidade senhora revisora, que a acusação, ainda que formalmente, evidenciadora de um bilito em tese, não restou comprovada. E essa obrigação, esse ônus, na verdade, que incide sobre o órgão do Ministério Público, representa uma exigência que decorre do próprio modelo plasmado na Constituição da República, que estabelecerá um favor de qualquer pessoa, independentemente da natureza, da imputação penal que lhe tenha sido atribuída, a transição de inocência, a intensificar ainda mais, como se levantou o ministro Rosavia denunciou doutor voto conferido no caso da lei complementar 135 de 2010, a presunção de inocência na verdade, teve uma incidência muito expressiva do povo, da atividade probatória do Ministério Público, uma vez que o Ministério Público tem realmente esse encargo que é insuprimido de demonstrar para além de qualquer dúvida a procedência da imputação penal de um debus contra alguém em ordem a realizar a prelação de um juiz ou de condenação por parte do Judiciário. E é por isso, Sr. Presidente, que as dificuldades expostas nos minixóis dos votos aqui preferidos que é o senhor da atividade pela senhora de Guilherme, as dificuldades realmente obscurecem o panorama probatório que é de ser extremamente límpido para justificar a aprovação por qualquer órgão do Poder Judiciário de um juízo de condenação criminal. Exatamente isso. Eu acho que está claro, mas suficientemente claro, que a partir do voto do relator não se está assentando aqui a atipicidade dos fatos, apenas a insuficiência de provas. Perfeito. Por isso mesmo é que o relator da senhora revisora julgam improcedente a assentação penal e absorvem o récord com fundamento do inciso sétimo do artigo 386 do Código de Processo Penal. Na afirmação da lei 11.000 alguma coisa de 2001 que introduziu a reforma do sistema processual penal juntamente com outros de planos legislativos da mesma data. Por isso senhor presidente eu nesses termos eu acompanho inteiramente os votos dos eminentes senhores ministro relator e ministra revisor. Eu também acompanho os votos aproferidos e proclamo o resultado que não absorveu o récord no artigo 386 do Código do Processo Penal não havendo agora decisões e declaro encerrada a sessão.